Cê acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê acha que eu não sei que você tá Acompanhando a minha vida toda nesse celular Amor, tu vai rodar Tuas amigas tão mandando direct sem parar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Cê terminou, foi, cê solteirou, foi Achava que dava tão certo vocês dois Uma quer sair, a outra quer jantar E a orgulhosa pensando se quer voltar Se tu não pegar, se tu não beijar Já tem fila pra beijar no teu lugar Se não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não beijar, já tem fila pra beijar no teu lugar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar Se tu não pegar, suas amigas vão pegar